Aqui quem fala é Café de E aqui Sr. Salmi Eu fiz essa música em homenagem a todas as prime Que contam piadas sem graça como o meu Brema, Brema Oi Brema Eu quero contar uma piada Então conta, Brema Uma piada Bem, fazer o menin é que é gostoso Robôs que estão quebrados Uma alma caritosa Então por que chamam ela de Tia Pelo Pinto? Não dá pra chamar de Tia Pô Pôzão Uau Eu tenho ares de engraçadinha Sem engraçadinha tudo bem Mas quando eu soco os ares Obrei no meu sapato Eu sou tão desastrada Olá Olha o seu nome Eu sou Rodney da Bahia Não quer dizer que eu sou Eu sou Rodney Lataria Lataria Mas que nome maravilhoso Da Bahia O que houve com o seu amigo? Ele está desmurado É, esse cara conserta robôs É, esse garoto pode ajudar Se prepara Você vai ficar muito popular Só quem tem plano de saúde Tô zoando Pode vir todo mundo Be boas Fechar Peças, cara Celso de peças Você não parece tão... mal. Aí, pessoal! Peças sobressalentes! Espera aí! Espera aí! Qual é o problema de vocês, robôs? Você devia se ter vergonha de si mesmos! Que que você tá com dois narizes? Um pra embelezar, outro pra suar! Tchau, 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 tchau!